O aumento do teto dos servidores do judiciário deve causar ao Brasil, a partir do ano que vem, um gasto anual de R$ 1,5 bilhão. A reportagem é de Welson Karinowski. A decisão do Conselho Nacional de Justiça, que nesta terça-feira aprovou a volta do auxílio moradia para juízes de todo o Brasil, acabou quebrando um acordo com o Senado Federal, que impôs, como uma das condições para a aprovação do novo teto salarial da categoria, o fim do auxílio. A situação trouxe um certo desconforto aqui no Congresso Nacional, principalmente para os 41 parlamentares, que votaram a favor do reajuste na remuneração dos magistrados, que passa a ser de R$ 39.200. Eles se mantiveram calados e a maioria dos 16 que votaram contra o aumento preferiram não comentar, entre as justificativas a de que não poderiam questionar um assunto interno do Poder Judiciário. O único a criticar a decisão do CNJ foi Randolph Rodrigues. Mais do que um acordo, houve uma espécie de chantagem pública com a sociedade brasileira, uma espécie de chantagem pública com a nação. E depois, uma semana depois, num ato que eu acho pouco digno, é reestabelecido o auxílio moradia, ocorreu o reajuste e junto com o reajuste agora o estabelecimento, o retorno do privilégio do auxílio. O auxílio retorna com novas regras. O valor pode chegar a R$ 4.377,00 por juiz e deve ser utilizado exclusivamente com moradia. Mas desde que o magistrado ou o cônjuge não possuam imóvel próprio na cidade de atuação, ou um deles já não seja beneficiado, se no local houver imóvel funcional disponível, o valor não será pago. Com a volta do benefício, os cofres da União vão arcar com o custo de R$ 230 milhões por ano, além dos mais de R$ 1,5 bilhão do efeito cascata causado pelo aumento do teto da categoria. O salário médio dos servidores públicos do Poder Judiciário é o mais alto do funcionalismo no Brasil, em média R$ 16 mil por mês, sem contar extras, auxílios e bônus. Na comparação, os servidores federais de outras áreas ganham, em média, R$ 8 mil. Nos estados, R$ 5 mil e nos municípios, na faixa de R$ 3 mil. Já a renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.100. Concebível e anacrônico num país com 13 milhões de desempregados, ainda se queria algum tipo de reajuste para o teto do funcionalismo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.